E a próxima semana que eu tô livre de você E de olhar seu histórico não sinto saudade Sempre que eu tenho vontade de viver Me beijar sua boca e dormir Fico um dia sem o que fazer Olá, me vale com você Eu já disse um vez Bebeu, eu não bebeu Mas vamos dar a mensagem outra vez Se não recarirei Eu já disse um vez Certeza eu superi Mas vamos dar a mensagem outra vez Se não recarirei E a próxima semana que eu tô livre de você E de olhar seu histórico não sinto saudade Quero contigo Quero saudade de viver De beijar sua boca e dormir Que com dias eu vou me fazer Olá, me vale com você Eu já disse um vez Certeza eu superi Mas vamos dar a mensagem outra vez Se não recarirei Eu já disse um vez Certeza eu superi Mas vamos dar a mensagem outra vez Se não recarirei Eu já disse um vez Certeza eu superi Mas vamos dar a mensagem outra vez Se não recarirei Eu já disse um vez